Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te contar se vale a pena ter um Kindle. Será que eu compro? Será que eu não compro? Nesse vídeo você vai ter a resposta. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Alves. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o Carol FCR Arte, onde eu mostro alguns dos meus desenhos, eu sou artista. Falo também um pouco sobre músicas, sobre livros e muito sobre Kindle. Então que bom que você tá aqui, você chegou no lugar certo. Se você tá em dúvida, pesquisando, ai meu Deus, será que eu compro um Kindle? Todo mundo fala, mas será que é bom mesmo? Sim, você irá descobrir neste vídeo se vale ou não a pena. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal. Estou na missão, mil inscritos, por favor, me ajude. Já estou com mais de 800. Então se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Eu vou ficar muito feliz. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, usa, por favor, meu link que tá aqui no box de descrições. Porque vai me ajudar muito. Eu vou receber uma pequena comissão e você não vai pagar nada mais por isso. Então já deixa salvando seus favoritos. Fala, ah, eu vou ajudar aquela menina lá daquele canal que eu gostei. Use o meu link, seja pra comprar Kindle, seja pra comprar qualquer coisa. Use meu link na Amazon, combinado? E chega de enrolação, vamos pro vídeo. Nesse vídeo eu vou te dar 5 razões pelas quais vale a pena comprar um Kindle. Se você tá nesse vídeo é porque você tá em dúvida. Deve ter alguma promoção aí na Amazon. Estou vendo direto meus amigos postando que tem Kindle, gente. Mas, ah não, prefiro muito mais o cheiro do papel. Gente, não. Não vem com as histórias de cheiro do papel aqui no meu canal, porque aqui é time Kindle. Então, vou te contar 5 motivos pelos quais eu acho que vale a pena. Começando pelo motivo número 1. O Kindle não é um mero tablet. O Kindle é um Kindle. É um leitor digital. Então, essa tela maravilhosa aqui, ela simula o papel. Ela tem uma tecnologia que simula o papel. Aqui tá no modo noturno. Mas, deixa eu tirar. Pronto. Ela simula o papel. Então, a luz que tem aqui, ó. Eu tô aqui com o meu iPad. Olha a diferença. Como ele brilha e emana muito mais luz. E aqui não. É tudo uniforme. Porque ele tem LEDs atrás dessa tela. E faz a leitura ser muito confortável. Porque ele realmente simula uma leitura no papel. Você pode ler horas. Sua vista não vai cansar. Eu te garanto. Não é a mesma coisa que ler no celular. Que ler no computador. Vai por mim. É muito confortável ler no Kindle. Fora que, essa questão do conforto não é só da tela. Também é do jeito de passar a página. Do peso. Porque ele é muito leve. Então, se você estiver lendo um livro dessa grossura. Ele sempre vai ter a mesma finura aqui. Então, ele é muito levinho. Se isso ainda não te convenceu que você vai poder ler em pé no ônibus no metrô. Agora, esteja convencido que você não vai precisar carregar o seu trambolho do livro. Por aí. E esse, né? Já dei aqui um spoiler. Foi justamente o tópico número 2. Que é. Cabem quantos livros você quiser nele. Então, se você está lendo um livro. Ai, mas não gostei muito. Quero mudar. Você muda na hora. Você pode levar na sua mochila para todos os lugares. Isso vai te fazer ler mais. Acredite em mim. Cabem milhões de livros aqui no Kindle. Esse meu é de 8GB. Tenho de 32GB também. Mas, na minha opinião, o de 8GB é mais do que suficiente. O de 32GB são para audiobooks, para quem lê mangá e tal. Aí faz mais diferença a questão do armazenamento. Mas em 8GB. Cabem milhares de livros. Então, mesmo que você baixe sei lá quantos mil livros. E vamos supor que esgote. Tudo bem. É só você mandar para a nuvem. Então, assim, é muito prático. Fora que, vamos supor, você está vendo um vídeo na internet de um vlogger. E aí ele fala, ah, eu amo esse livro aqui. Terminei de ler. Muito bom. Você fala, bicho, quero ler. Aí você vai, compra o livro. Tem que ficar esperando chegar. Aqui no Kindle não, meus amores. Você fala, quero ler. Entra na Amazon. Pim. Pronto. Você já pode começar a ler. Você pode ler a amostra também. Para ver se você realmente gosta. Então, quase todos os livros têm amostras. Então, você baixa lá o primeiro capítulo. E aí, se você gostar, você realmente compra o livro. Então, assim, a quantidade de livros, a rapidez com que você consegue adquirir um livro aqui no Kindle. É algo de outro mundo. E vale muito a pena. A outra questão é justamente sobre o hábito da leitura que eu comentei. Tendo tantos livros no seu Kindle e acesso tão fácil a qualquer livro que existe na face da terra. Claro, se tiver e-book. Tem algumas editoras que não publicam e-book. Mas, assim, é raridade da raridade. Tendo esse tanto de livro na palma da mão, literalmente, vai ser muito mais difícil ficar sem ler. Então, ficar de ressaca literária. Ai, meu Deus, o que eu faço? Gente, vai ser muito mais fácil. Até porque, se você está lendo um livro que você não gosta, é muito mais fácil trocar. Se você acabou de acabar um livro, é muito mais fácil você já engatar uma próxima leitura. Então, com certeza, você vai ler mais com o Kindle. Isso não sou só eu que estou falando. Você pode conversar com outras pessoas que têm Kindle. É uma experiência generalizada de que depois que você tem o seu Kindle, você começa a ler muito mais. Outra vantagem, uma das minhas favoritas, com certeza, é ler no escuro. Gente, sério. Sério. Não tem reflexo. Mais uma vez, eu vou ligar aqui o iPad pra vocês verem a diferença. Como brilha. Tem reflexo aqui? Não. Ó. É coisa linda de Deus. E, né, já posso acender. Alguns modelos também têm modo noturno, que fica mais confortável ainda de ler. Então, assim, não tem nada melhor do que ler antes de dormir. Eu amo ler antes de dormir. Então, eu deito, leio, acabei de ler, durmo. Não preciso ficar de luz acesa, atrapalhando meu marido a dormir, ou ficar lendo em outro com, ou da casa. Não, gente. Só fico ali no meu cantinho. A luz não atrapalha ali a dormir, porque é uma luz muito baixa e controlada. Então, assim, tudo de bom. E essa luminosidade faz muita diferença também quando você tá lendo no sol. Pode perceber. Às vezes tá muito sol. É difícil olhar pro celular, porque se coloca no máximo e mesmo assim fica ruim de enxergar. Ali no Kindle, isso também facilita muito essa questão do ajuste de luminosidade. Então, é uma vantagem espetacular. E mais uma vantagem, economia de dinheiro. Por quê? Na sua maioria, e-books são mais baratos. E outra, também tem a opção de assinar o Kindle Unlimited, que ele é tipo um Netflix de livros da Amazon. Então, você paga uma assinatura mensal e ali tem muitos títulos disponíveis. Então, com certeza, você vai economizar dinheiro quanto a isso. Não restam dúvidas. Ah, Carol, tá, você me convenceu. Mas e agora? Qual Kindle eu compro? Existem vários. Não é problema. Vou deixar aqui pra vocês dois vídeos no box de descrições, no qual eu falo um pouco mais sobre modelos de Kindle. Pra quem sabe eu te ajudar nessa escolha. E se você comprar o Kindle, não esqueça de usar o meu link da Amazon. Está aqui no box de descrições. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti